E ae Chiafé Fultando, vendendo, tocando, pafulando com os amigos da boca Bulgando as águas de bandido, o plantão foi sofrido, então vamos bladar Ela quer um lance e continua robusta e proibida, na via tá louca Se descobre que eu sou bandida, ela joga com fusa querendo me dar Aica Lica, quer dar pois amiguem da boca Aica Lica, quer dar pois amiguem da boca Aica Lica, quer dar pois amiguem da boca O menor de saranelo com fuzil na bandoleira O menor de saranelo, o piquezinho escreva O menor de saranelo, o piquezinho escreva Só sou cardiana, você tá dando a venta Só sou cardiana, piquezinho escreva Só sou cardiana, você tá dando a venta Só sou cardiana, você tá dá Fumando, vendendo, lucrando, bafurando com os amigos da boca Bucando as águas de bandido, plantão foi sofrido, então vamo blindar Ela quer um lance escondido, romance proibida, novinha tá louca Se descobre que eu sou bandido, ela joga com força querendo me dar Ai Calica, quer dar pois amiguinho da boca Ai Calica, quer dar pois amiguinho da boca Ai Calica, quer dar pois amiguinho da boca Fumando, vendendo, bafurando, bafurando com os amigos da boca Bucando as águas de bandido, plantão foi sofrido, então vamo blindar Ela quer um lance escondido, romance proibida, novinha tá louca Se descobre que eu sou bandido, ela joga com força querendo me dar Ai Calica, quer dar pois amiguinho da boca Ai Calica, quer dar pois amiguinho da boca Ai Calica, quer dar pois amiguinho da boca O menor de sarra nela, com fuzil na bandoleira O menor de sarra nela, pica se não escreva O menor de sarra nela, pica se não escreva Só sou cadena, você tá dando a ver Só sou cadena, pica se não escreva O menor de sarra nela, com fuzil na bandoleira O menor de sarra nela, com fuzil na bandoleira O menor de sarra nela, com fuzil na bandoleira